Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Marshall Gameplay. O vídeo de hoje, meus amigos, é um pouco diferente, é um assunto um pouco mais sério que eu queria tratar aqui com vocês, trazer à tona e na verdade, principalmente o real motivo, o principal motivo desse vídeo, cara, é a minha consciência, é eu poder falar e eu fiz a minha parte, entendeu? Independente se vai ter 300 views, 200 views, 500 views, 10 mil views, cara, não é esse o intuito desse vídeo, tá? O intuito desse vídeo é simplesmente fazer a minha parte. Vim aqui pra pedir encarecidamente pra vocês, assim como eu também vou fazer, hashtag Change Career Mode. Por favor, galera, a EA tá sentando a bronca, eu não sei o que tá acontecendo, cara, eu não sei o que tá acontecendo. A minha história com o FIFA é o seguinte, molecada, eu joguei o 94, joguei o 95 no Super Nintendo e tudo mais. Na época do Super Nintendo eu gostava mais do International Superstar Soccer, depois no 64 também joguei bastante International Superstar Soccer, que até, na verdade, joguei até um jogo de futebol japonês, que era em cima do International, chamado J League, cara, eu joguei ele pra caramba, mano, tinha um time que eu não vou me lembrar o nome agora, que o símbolo dele era uma baleia, mano, eu curtia pra caramba jogar com ele. E depois no Play 3, no Play 2, desculpa, que eu fui jogar o FIFA um pouco mais assiduamente, se não me engano, a partir do FIFA 2001, FIFA 2000, alguma coisa assim, eu comecei a jogar ele com mais intuito. FIFA 98, da Copa do Mundo, eu joguei bastante também no PlayStation 1, achava muito show de bola, foi um dos primeiros jogos de futebol que aparecia a narração falando os nomes dos jogadores, pra mim aquilo lá na época era incrível. E beleza, de lá pra cá, rapaziada, muita coisa mudou, muita coisa foi mexida, muita coisa mudou pra melhor, sim, muita coisa mudou pra melhor. Mas o problema maior, cara, não é você ter um aumento de quantidade, um aumento de feature, ou um aumento qualquer de conteúdo, não é isso, cara. O que a gente tem que prezar é a qualidade do que a gente tá levando pra casa. No FIFA 2018, eu joguei, eu comprei ele no Xbox One, eu comprei ele no Play 4, eu só não comprei no PC, cara. E eu jogava nas duas plataformas, eu gostava muito do jogo, gosto ainda até hoje, muito do jogo. Com o lançamento do FIFA 19, a EA adquiriu aí os direitos da UEFA, eu falei, cara, vai ser show de bola, FIFA 19 vai ser o FIFA. E, meu, cara, eu comprei ele no Xbox One pra ter o acesso antecipado no EA Access pra poder trazer aqui pro canal pra vocês. Paguei 280 e tantos reais. Depois, todos que acompanham o canal aí desde o começo sabem os problemas que viemos a ter aí fazendo a gravação no Xbox One X, eu vim e adquiri o FIFA 2019 novamente no PC. Ou seja, é um jogo que me custou mais de 500 reais, tá? Mas mesmo que me custasse 200, cara, o que eu quero falar aqui pra vocês é que é inadmissível o que a EA vem fazendo, não só com o FIFA, cara. Vocês lembram, alguns anos atrás, com o Battlefront 2? Um monte de loot box, um monte de microtransação, onde, meu, eu não preciso nem ficar falando... Cara, me irrita, me irrita. Então, o intuito desse vídeo é o quê, rapaziada? Todos vocês sabem o que vem acontecendo aí com o FIFA no modo carreira. Os jogadores não vêm ganhando overall, vêm perdendo over. O intuito do modo carreira... Cara, eu vou ser bem sincero pra vocês, meus amigos. Eu não jogava modo carreira, tá? Eu jogava, eu sempre gostei de jogar FIFA Ultimate Team. Comecei a gravar modo carreira no canal pra vocês, comecei a jogar o modo carreira no canal. Gostei pra caramba, cara. Gostei pra caramba. E agora, a gente vê esse descaso. Fred Vazquez, que é um canal que eu acompanho. Cara, muito show de bola o canal do cara. Eu acompanho bastante. Falou a respeito disso. O Todd, cara, vocês sabem que, além de youtuber mito, cara, é meu amigo pessoal. É um cara que tá sempre dentro da minha casa. Um cara que eu admiro pra caramba. Fez um vídeo a respeito disso também. A gente conversou bastante a respeito disso. Inclusive, eu não ia fazer esse tipo de vídeo justamente pra não falarem, não pensarem e falar, pô, Marshall, o Todd já fez, agora você fez também, porque tem muita gente que acompanha nós dois. Mas, cara, o intuito disso daqui é a consciência limpa, é a consciência tranquila de poder falar, eu fiz a minha parte. Eu coloquei a hashtag change career mode. Sabe? Tipo, mano, não custa. Vamos lá, galera. Vamos inundar as redes sociais com esse negócio, cara. A EA, ela tem que entender isso daí, ela tem que entender que, meu, nós, fãs de FIFA, a gente não pode ficar satisfeito com esse tipo de coisa. Pagar 200 reais num jogo, os caras me colocar chute em dois toques, cara, NBA agora, pô. Ô, EA, pelo amor de Deus, o FIFA, ele se sobressai muito pela sua jogabilidade. 90% das pessoas que jogam FIFA jogam por causa da sua jogabilidade. Não é nem tanto por gráfico, cara, porque gráfico a gente sabe que o PES é maravilhoso. Não é mesmo? A gente joga pela jogabilidade, pela fluidez, assim, da jogabilidade do jogo ser gostoso de jogar. O jeito que saem as jogadas, o jeito que os jogadores se comportam em campo. E até isso, a EA teve a moral de destruir no FIFA 19. Colocando chute em dois toques, ó, colocando um passe, você põe pro cara tocar na diagonal, o cara toca pra trás, você coloca pra tocar pra cima, toca pra baixo. O cara tem vontade própria. Não é? E aí, o que que acontece depois disso? Vem atualização. Ah, vamos resolver, vamos resolver, beleza. Aí o jogo que eu paguei 500 pau, que mesmo que eu tivesse pagado 200 reais, FIFA 2019 virou um FIFA 2018. E aí, eu já tinha o FIFA 2018. Eu não precisava pagar 200 e pouco. Sem contar que você... Meu, como que os caras pegam aqui no Brasil? Tudo bem, teve a alta do dólar, mas os caras colocam o preço sugerido do jogo a 279 reais, cara. Um jogo que é um dos jogos mais vendidos aqui. Aí depois reclama, não, pô, não atingimos as metas de venda. Mas claro, cara. Se liga no salário mínimo do brasileiro, mano. Como que você quer que os caras comprem um jogo de 279 reais? E o pior, não é um jogo de 279 reais. É um jogo de 279 reais bugado. Bugado. Zoadaço. Vocês acabaram com a jogabilidade do jogo. Teve vários youtubers grandes. Eu sou fichinha, cara. Eu sou pequeno. Mas teve vários youtubers grandes que no início falaram que era o pior FIFA. Foi o pior FIFA já lançado. Aí vai lá e dá um crawl nos caras. Os caras ficam quietos agora. Eles não falam nada. Obviamente, eles têm a perder. Concordo com eles. Se eles sustentam a família deles com esse tipo de serviço, é complicado pra eles falarem. Mas eu acho que tem que falar, cara. Porque, pô, tem um monte de canal, velho. Tem canal que era de FIFA e parou de gravar FIFA. Olha, você tem ideia da proporção da coisa? Então, rapaziada, isso aqui é só um desabafo. É um vídeo pra fazer a minha parte. Espero contar com todos vocês. Vocês sempre me apoiam muito e muito mesmo. Sou muito agradecido. Eu jamais esperaria que com três meses de YouTube estar com quase 7 mil inscritos, cara. Nunca imaginei isso. Nunca. Então, eu agradeço a cada um de vocês. Agradeço todo o apoio. E vamos fazer a diferença, rapaziada. Você imagina se 200 aqui, 300 ali, mil pessoas ali, mil outras. Cara, se cada um fizer a sua parte, o FIFA vai mudar. E vai mudar pra melhor. É isso que eu espero. É isso que eu quero. FIFA 2019 melhorou com a atualização? Melhorou em alguns aspectos e piorou em outros, como a gente pode ver aí com o modo carreira, com os jogadores perdendo o overall. Cara, é o central do modo carreira. Você contratar as estrelas, você contratar o maluco ali que é uma grande promessa, evoluir o cara, deixar o caramito e aí você não pode fazer isso. Parabéns, cara. Parabéns, vocês conseguiram. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos fazer a nossa parte, beleza? Espero contar com vocês. Muito obrigado você que acompanhou o vídeo até o final. Desculpa aí o desabafo. Grande abraço do Marshall. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti